Pastor Clendinon, obrigado por me confiar o seu púlpito nessa noite. Pastor Clendinon 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 E quatro homens piedosos se levantaram, e suas esposas, quatro homens piedosos e pregadores. E ele é o meu pastor, e eu o ajudo o quanto eu posso. Mas nos últimos cinco anos eu tenho viajado, ministrado em conferências. Eu não vou pregar nessa noite. Eu sou um dos pais, e o Senhor me diz que vocês não têm muitos pais. E quando eu era um pregador jovem, eu ia para as conferências e dizia, Eu desejo, eles eram homens mais velhos, e eu gostaria que eles me dissessem se eles tinham algumas batalhas como eu tinha, e eu pensava que aqueles homens que eram usados por Deus não tinham problemas. Eu disse, se eu tiver alguma chance de pregar para os ministros, eu vou cuidar da minha alma. Foi isso que Paulo fez, ele continuou contando a eles a sua história várias vezes. Timóteo deve ter ficado cansado, quer dizer, de como Deus tocou na vida dele, pelo que ele passou, as tentações, naufrágio, e ele apenas repetiu a história muitas vezes. Mesmo na prisão, e por tudo o que ele tinha passado. E eu tenho uma boa razão para abrir e desnudar o meu coração, por causa da leitura do apóstolo Paulo. Eu tinha umas quatro ou cinco mensagens que eu pensei poder pregar. Elas eram mensagens novas, mas isso simplesmente não era adequado. Depois que eu cheguei, eu participei de todos os cultos sentados lá atrás, e na primeira noite o Senhor me disse, Não pense sequer em pregar um sermão. Eles são grandes pregadores, guarde o seu coração. Então, Pai Celestial, você precisa me ajudar a mostrar que nenhum ego é glorificado. Mas Tu que falas aos corações, Senhor, se esses são os dias que nós pregamos que eles são, se nós cremos que esses são os dias em que nós veremos o cumprimento da vinda do Senhor e do julgamento de todos os que não são como Cristo, Então, Pai, nós temos que levar isso a sério? Meu Deus, Tu irás falar? Eu peço por um toque de Deus, eu peço que o Senhor fale. Não deixe que ninguém saia sem ser movido. Senhor, eu creio que existem muitos que vieram dizendo, Eu estou desencorajado e eu vou com a esperança de que Deus fale comigo, na esperança de receber uma palavra. E, Senhor, você tem feito isso, mas novamente nessa noite, Ó, Jesus, fale comigo, santifica-me. Senhor, eu sou indigno, mas eu Te agradeço porque nos tornaste dignos de proclamar a Tua palavra. Certamente esse tesouro em vasos de barro. Agora, Senhor, fala claramente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês sobre o custo de uma nova unção. O custo da unção. Eu não tenho nenhuma definição teológica da unção. Eu realmente não vejo nenhuma necessidade de ir ao Velho Testamento e contar a vocês a raízes dela e de que a unção significa no Velho Testamento porque ela é algo diferente no Novo Testamento. Jesus disse que o Pai tinha ungido Jesus para pregar o Evangelho. Eu não sei como descrevê-la, mas eu reconheço quando a ouço. Existe uma canção antiga sobre a unção. Ela diz que quando você a ouvi-la, você a reconhecerá. Existe um peso dela nisso. O homem e a mulher, que são realmente ungidos de Deus, nunca brincam quando lidam com a palavra. Existe um peso sobre isso. Eu fico espantado e chocado. Eu não sei quem começou com isso. E eu não sei de onde isso está vindo. Mas agora, até mesmo, nas Assembleias de Deus, os evangélicos estão começando um sermão com uma piada. Isso não é a unção. Eu não vou falar sobre o que ela significa mais do que quando eu a ouço, eu reconheço que aquele homem ou mulher tocou em Deus. Eu sei que estou ouvindo algo mais do que o coração de um homem. Eu sei que quando alguém tem passado por dificuldades, tentações e provações e tem ido até o trono, e quando eu ouço, eu fico convicto. Quando eu ouço, eu sou tocado. Quando eu ouço, eu sou levado a me ajoelhar e existe um tal peso nisso que eu não consigo ignorar. Eu tenho que lidar com isso. Eu fui chamado para pregar quando eu tinha oito anos de idade num acampamento. Bem, alguns de vocês são jovens, não sabem o que é isso. Nós não tínhamos pousadas, hotéis. Nós não tínhamos restaurantes de fast food. Os cristãos se reuniam, limpavam algum terreno e colocavam algumas tendas e um tabernáculo. E pregavam para quem estava vindo e pregavam o dia todo e oravam o dia todo e a metade da noite. E aos oito anos de idade, eu fui para um acampamento. O meu pai e o meu avô eram pregadores. E eu me ajoelhei e o Senhor me chamou. Eu fiquei sob a unção por umas, duas ou três horas. E eu recebi o chamado para pregar o evangelho, do qual eu nunca me desviei. Eu era um pregador adolescente. Mas quando eu era jovem, eu pastorei uma igreja dos 21 aos 28 anos de idade. Me desculpem, foi dos 22 ou 23 anos aos 28 anos de idade. Numa pequena cidade da Pensilvânia, chamada Filisburg, eu pregava para umas 100 pessoas. E era uma igreja pentecostal. E eu estava aceso e animado pregando o Pentecostes. Mas depois de dois ou três anos, uma coisa começou a me incomodar. Pregando que nós tínhamos um evangelho pleno e ninguém estava sendo salvo. Eu estava pregando para as mesmas pessoas. Elas ficavam satisfeitas se eu as casasse, enterrasse e tivesse comunhão com elas. E nada mudava. Havia algo ardendo no meu coração, porque naqueles anos anteriores, Ele colocou um chamado para ganhar almas no meu coração. Eu queria alcançar o mundo inteiro, mesmo sendo um jovem pregador. E eu disse, isso não faz sentido. Nós dizemos que temos algo que os batistas e os outros não têm. E nós temos o evangelho pleno e eles estão lá fora nas ruas e nós não estamos. Nós estamos aqui sentados. E mais ou menos depois de cinco anos assim, eu disse, Eu não consigo mais suportar isso. E eu disse, Deus, tem que haver algo mais do que isso. Porque eu volto para casa e simplesmente sento e assisto muita TV, filmes de cowboy, assistindo TV. Mas eu disse, ó Deus, tem que haver algo mais. Eu não consigo viver assim. Se isso é o pentencoste, eu não quero. Eu não quero ter nada a ver com isso. E o Senhor disse, você está falando sério? E eu disse, estou. E Ele me disse, muito bem. Se você apenas me der o tempo que você fica assistindo TV, me dê um tempo igual. De fato, eu tinha que me livrar, pois eu não sabia lidar com aquilo. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Eu pegava minha Bíblia e ia para o meio do mato. O presbitério era na encosta de uma montanha acima, onde eu estacionava. E eu disse à minha esposa que quando estivesse na hora, eles podiam tocar a trombeta e eu sairia do meio do mato. E eu tinha uma árvore ali e a minha Bíblia. E eu simplesmente comecei a engolir a palavra. Comecei a absorver a palavra. Ela começou a me transformar, me quebrantar e me derreter. Veja, Deus não concede a unção para os pregadores preguiçosos, cristãos preguiçosos. Ele não fará isso. Existe um preço para se ter a unção. Descreva isso como você quiser. Você saberá quando você chegar num lugar onde Deus muda você. Onde você nunca mais ficará satisfeito enquanto você viver sem ver Deus operando em você e andando com você. E você saberá que algo está acontecendo com você toda vez que você fala. E o Espírito do Senhor começou a vir sobre mim, começou a quebrar até eu ficar quebrado e chorando. E o Senhor disse, comece simplesmente andando nas ruas aqui da sua pequena cidade. E eu fiz isso. E Deus começou a salvar algumas poucas almas. Eu costumava, eu me lembro que quando a unção veio, eu fui para o mato e profetizava para as árvores. Mesmo quando nós tínhamos companhia, eu costumava cair sobre a minha face e chorar. Eu chorava. Deus, ousa-me. Eu quero ver um Pentecoste verdadeiro. Eu quero ver Deus operando. Num domingo eu fui para a igreja e eu não conseguia ficar de pé. Eu rolava debaixo dos bancos. A princípio, eu pensei que fosse um colapso nervoso, porque eu não parava de tremer. Eu sabia que Deus estava me tocando. Eu fui para casa. Mas aquela foi a semana na qual eu peguei uma revista e vi sete rapazes acusados de assassinato em Nova York. E o Espírito Santo me disse, é tudo a respeito disso. Eu ouvi o seu clamor. Agora eu vou ungir você. Ele disse, vai. Eu fui encontrá-los e eu falei disso no livro A Cruz e o Punhal. E eu fui tentar livrar aqueles rapazes do julgamento. As Assembleias de Deus, na verdade, meu pai era superintendente das Assembleias de Deus. E o meu pai me disse, o que você fez? E outros disseram, você envergonhou as Assembleias de Deus. Eu fui arrastado para fora do tribunal. Mas eu tinha visto caminhões de prisioneiros e adolescentes, todos acorrentados, saindo e indo para a prisão. E eu disse, ó Deus, quem vai alcançar a esses? Colegas, esse foi o começo do desafio jovem. Mas eu me lembro da unção. Eu me lembro de ir a lugares. Eu lembro de ter ido a um acampamento jovem. Eles me pediram para falar. Havia um famoso evangelista que disseram que era um jovem de Nova York. E eu me levantei e tudo o que eu disse foi, vocês jovens, haviam centenas de jovens. E tudo o que eu disse foi, vocês estão vivendo no pecado. Vocês estão brincando. Vocês realmente não estão servindo a Deus. Vocês estão aqui e estão brincando. Vocês estão fazendo. E eu apenas recuei e a glória veio. Quer dizer, o poder de Deus destroçou todos aqueles garotos. E mudou a reunião toda e ninguém pregou. Não foi. Aconteceu algo de unção. Eu fui para uma escola bíblica. Havia escolas bíblicas naquela época. E aquilo estava morto. Totalmente morto. E eles sentaram lá e havia uma reputação para tal, sabe? E evidentemente um medo do Espírito Santo fazer algo. E eu apenas levantei e disse, os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que descem a cova. E eu disse, vocês estão mortos. Levantem-se e ergam as suas mãos. E a glória veio. O Espírito do Senhor desceu. Eu sabia que não era eu. Eu tive que recuar e observar o que Deus estava fazendo. E a todo lugar que eu ia, havia uma unção. Havia alguma coisa acontecendo. A cruz e o punhal foi escrito no meio de todas essas bênçãos. E eu tive que viajar por todos os Estados Unidos. Os promotores conseguiram fazer isso. Promotores cristãos. E eu viajei, acho que por dois meses, em TV nacional e rádio nacional. E isso foi espalhando pelo mundo. E eu me tornei o que alguns chamam de famoso. E eu viajei em cruzadas de jovens. E eu viajei em conferências, cruzadas de jovens enormes. Por todos os Estados Unidos e pelo mundo durante uns 5 ou 6 anos. Finalmente, eu viajei com dois ônibus enormes de meio milhão de dólares. Bandas e reuniões enormes. Mas eu comecei a ficar ocupado. Muito ocupado. Construindo uma organização. Mas vejam. Isso me afastou da oração. Me afastou do altar. Me afastou dessa palavra. E eu realmente. Vejam. Eu sei o que é ter a unção. Eu sei quando ela está elevada. Eu sei quando eu não a tenho. Eu sei quando a morte penetra. Eu tinha pregadores jovens me dizendo que tinham sido bem sucedidos. Mesmo nas Assembleias de Deus. Algumas das mais famosas. Um deles me disse particularmente. Eu sei como mexer com a multidão. Eu sei como fazê-los chorar. Eu sei como mexer com eles. Eu sei como derrubá-los. E colegas. Eu fiquei tão ocupado. Para alguns que estão ouvindo nesse momento. Eu estou falando ao seu coração. E ao seu espírito. Porque você ficou ocupado demais. Ou alguma coisa. Afastou você do aposento de oração. E agora você vai até o livro. Apenas para conseguir sermões. E agora. Que Deus abençoe o seu coração. Que você medite. Mas não existe fome. Não existe nenhum quebrantamento. E não existe nenhum choro. Quando eu vou às escrituras. Eu olho para os homens que Deus usou. E sempre havia um choro. Jeremias disse. Eu disponho meu coração para buscar ao Senhor. E você descobre que havia um choro. Vejam. Jesus disse. O seu espírito está pronto. Mas a sua carne é fraca. E essa carne tem que ser controlada. Ela tem que ser tratada. Não pode haver nenhuma unção. Até que essa carne seja tratada. Você tem que fazer isso. Essa é a sua parte. Você não pode esperar que o Espírito Santo faça isso. O Espírito Santo opera por você. Ele diz. Você é carne. Caso contrário. Você vai dormir no dia do juízo. Você vai estar dormindo. Enquanto Deus decidiu mover. O seu espírito por toda a terra. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Mas ele não vai fazer isso. Enquanto nós não pagarmos o preço. Tudo o que eu sei desde que eu era um pregador jovem. Tudo o que o meu pai e o meu avô pregavam. Era oração. Leia a sua Bíblia. Não tem nada de complicado nisso. Tranque-se a sós com Deus. Busque a face de Deus. Eu não conheci nenhum outro caminho. Eu passei por todos os livros puritanos. Eu tenho puritanos. Eu comecei a estudar e ler livros. E fui me afastando desse livro. Você pode ficar tão envolvido em estudar como entender a Bíblia. Que você pode se afastar da palavra de Deus. Eu me lembro de como era estar diante de multidões e estar morto. Eu fiquei. Quando você se afasta disso. Quando você anda na carne. Quando você está satisfeito. Tudo sai da ordenação divina. A sua casa sai da ordenação divina. Eu sabia disso. Eu sabia no meu coração. Eu sabia que eu estava à deriva. E eu me deixei empolgar. Você diz. O que eu tenho a ver com isso? Eu nunca fui famoso. Eu nunca enfrentei esse tipo de batalha. Mas todos nós chegamos a um momento. Na qual nós temos que tomar uma decisão. E você relaxa. E você paga as suas contas. Você tem uma casa. Você tem um carro. E então você acaba. Como um pastor que veio a mim na África. Há duas semanas atrás. Pastor de uma das maiores igrejas daquela nação. E ele veio até a minha mesa. Eu estava comendo. E ele ficou ali de pé quebrantado. E ele disse. Irmão David. Eu tenho cinco mil pessoas. E eu tenho brincado com Deus. Há sete anos até agora. Ele disse. Mas eu não conheço a ele. Eu tenho estado satisfeito. Porque as pessoas estão lá. E tudo está bem. Eu dirijo uma Mercedes. E tudo está muito bem. Mas ele disse. Eu estou morto por dentro. É o pior efeito disso. Não há nada pior que eu possa pensar. Para um homem de Deus. Ou uma mulher de Deus. Do que perder a unção de Deus. Estar morto. E ter conhecimento. De que. Alguma coisa está errada. Foi no meio desse período. Eu me lembro dos últimos dias. Desse período terrível. A unção tinha sumido. E eu ainda estava pregando. As multidões. Indo na emoção. E depois de pregar. Voltar para o quarto. E dizer. Deus. Eu não consigo mais continuar desse jeito. Isso não é unção. Não foi isso que eu conheci. Como foi que eu me afastei. E como eu a consigo de volta. Eu era conhecido no mundo inteiro. Como um homem de Deus. Porém gemendo morno e frio no meu coração. Havia todo tipo de tentação do inferno. O diabo dizendo. Eu vou destruir você. Eu vou acabar com o seu ministério. Eu vou derrubar você. E eu estava no meio. Chegando ao final daquele período. E eu estava. Em. Longsland. Numa arena. Cinco mil pessoas. E eles tinham reunido jovens. De toda aquela cidade. Pastores e pastores de jovens. Os tinham trazido. E eu não sabia. Vejam. Quando você não tem esse toque. Essa unção. E se você não está trancado com Deus. E você não leva a sério as coisas de Deus. E você está feliz com seus status. Ou você tem essa luta. Como eu volto? Como eu consigo essa unção? Como eu? Será que você está se perguntando? Ou está preocupado? Você está sentado aqui nessa noite. E está perguntando? Você está examinando o seu coração. Como eu tive que fazer? Não basta ser chamado. Eu ainda era chamado. Deus ainda me amava. Ele me suportou. Quanta paciência. Eu me levantei naquela noite. E estava completamente alienado de Deus. Eu preguei sobre casamento. Naquela época o meu casamento estava sendo testado. E eu me levantei. Foi a coisa mais morta que eu já fiz. E eu voltei. Eu sabia. Eu voltei para o meu ônibus particular. E lá vem os jovens pregadores. Irmão Dave. Qual é o seu problema? Nós trouxemos jovens aqui. Eles são viciados. Drogados. E todas essas coisas. E você pregou sobre casamento. Você falhou com Deus. Finalmente eu fiquei com tanta raiva. Que eu bati a porta do meu ônibus. E disse. Eu não quero falar com ninguém. Foi logo depois disso. Quando eu voltei para casa. Eu estava preparado para desistir. Não do ministério. Mas daquela fase dele. E eu me lembro muito claramente dizendo. Deus. Tem uma reunião que eu não pude cancelar. Então eu vou para lá. Pois nós deixamos o campo em nossa base. No leste. No Texas. O irmão Raven Neal veio. Um grande profeta de Deus. Ele me entregou um livro dessa grossura. Com 1.200 páginas. Armadura cristã completa. Dos puritanos. Escrito há 300 anos atrás. Ele disse. Deus me disse para dar isso a você. Leia-o agora. Eu fui para o meu ônibus. E voltei para o meu quarto particular. Lancei o livro no sofá. E disse. Quem quer ler um livro de 1.200 páginas. De 300 anos atrás. E de um homem morto. Eu simplesmente joguei ele. Tão desanimado. Eu tinha andado 32 quilômetros. Na estrada. E o Senhor disse. Volte para o seu quarto. E leia o livro. Eu não cheguei a ler 20 páginas. E fiquei arrasado. Totalmente arrasado. Pelo Espírito Santo. E eu disse. Deus. Eu não conheço você. Eu não te conheço. A palavra começou a arrancar. E puxar o meu coração. Sabe. E às vezes eu acho que sou vulnerável demais. Às vezes eu acho que não deveria sobrecarregar o meu coração dessa maneira. Vejam. Essa é a última vez. Não haverá muitos encontros como esse. Nem tantas vezes em que Deus seja capaz de falar tão claramente conosco e nos convencer. Eu não ligo para o custo. De qualquer forma. Eu estou com 75 anos de idade. Eu não tenho mais nada para provar a ninguém. Nada. Eu quero a unção. Eu interrompi o meu ministério por um ano. Bem. Você pode fazer isso. Eu imploro que você interrompa. Que você possa se interromper. Você pode lidar com você mesmo. E eu voltei a buscar a face de Deus. Eu voltei para a palavra de Deus e deixei todos os meus livros de lado. Todos os puritanos. Todos os livros de teologia. Porque eu pensei. Eu não tinha uma educação. Eu precisava aprender a ser educado. Existiam momentos em que eu tentava completar os meus estudos na palavra. E no modo como eu me remetia a esses amados homens de Deus. Mas o Espírito Santo voltou. Curou o meu casamento. E curou a minha equipe. Curou o meu ministério. Curou a minha alma. E a unção voltou. Agora já se passaram 25 anos. E há uns 20 anos atrás eu fiquei novamente desesperado. Você sabe quando o Espírito Santo está para se mover sobre você e chamar você para uma unção especial. Ele vai mexer com você. Alguns de vocês têm sido cutucados. Todos tiveram seu ninho agitado essa semana. Mas eu voltei para as ruas de Nova York e comecei a pregar. E eu estava lá no verão e nós estávamos hospedados num hotel. E o Espírito Santo começou a falar comigo e disse. Isso. Eu fiquei muito chocado quando eu voltei a Nova York. O quão degenerada a cidade estava desde a ocasião em que eu saí dali. Quanta maldade. Eles estavam vendendo heroína na rua 42. Um novo tipo de heroína muito mais forte do que a antiga. Naquela ocasião, Lem Bias, um jogador de basquete, morreu de uma overdose de heroína. E eles estavam fazendo propaganda da heroína assim. Ei, eu tenho um negócio que matou Lem Bias. Agora a morte é a onda definitiva. Você toma isso e isso vai matar você. É a onda definitiva. Eu fiquei arrasado. E eu me lembro na rua 42, na Broadway. Eu simplesmente comecei a chorar. Quebrantado diante do Senhor. Bem, colegas, o Senhor tinha me devolvido a minha unção. E eu sabia que Ele estava trabalhando de um modo muito especial. Mas Ele estava agitando o meu coração. Eu creio que todo ministério verdadeiro procede da intimidade. E eu vou repetir, todo ministério verdadeiro procede da intimidade com Cristo. Mas eu disse, Deus, você vai levantar uma igreja aqui? Eu vou ajudar financeiramente. Eu vou pregar nela. Na semana seguinte, eu chamei o meu amigo Jim Simbo, do tabernáculo do Brooklyn. Eu disse, Jim, eu quero encontrar você. Nós começamos a andar pelas ruas e eu contei a ele o que Deus estava falando ao meu coração. E nós fomos até a rua 14 e eu disse, existe um bom cinema ali. Talvez seja isso. E eu disse, Jim, você quer assumir essa honra de nos ajudar? E ele disse, eu já tenho muitos compromissos. E eu orei, Deus, levante alguma coisa bem aqui na Times Square como um testemunho. O Senhor disse, você faz isso. Você conhece a cidade. Eu voltei para o Texas e me ajoelhei e disse, Senhor, os poderes do inferno nunca foram tão fortes como agora na cidade de Nova York. E você me pediu para levantar uma igreja na Times Square. E eu disse, eu vou precisar de uma unção especial. E eu me lembrei novamente de estar dizendo, Deus, faça mais uma vez no meu coração. Eu preciso de uma unção maior do que quando eu comecei, quando eu era jovem. Eu preciso de uma unção muito maior agora. Eu preciso de algo que eu nunca experimentei antes. Eu preciso que você me quebrante novamente. Eu preciso que você faça alguma coisa. Você diz, bem, eu conheço homens que viveram tudo isso, que nunca tiveram que passar pelo que você passou, irmão David. Mas às vezes Deus pega um homem e faz dele um laboratório. Pega ele e faz dele um laboratório e permite que ele passe por esses testes. Onde o fogo é muito intenso, passando por coisas que muitas pessoas passam. De modo que nós podemos persistir e essas coisas, as vitórias que nós compartilhamos com vocês. E fazer o que eu estou fazendo nessa noite. Eu gostaria muito mais de apenas pregar um sermão para vocês. Isso é uma coisa bem humilhante. Eu fui para casa e passei os 3 a 5 meses seguintes prostrado sobre a minha face. De volta. Porque o Senhor disse, você sabe qual é o preço. Você sabe quanto isso vai te custar. Buscar a minha face. Esdras dispôs o seu coração para buscar a face do Senhor. Neemias, ele ouve sob o estado de destruição de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi esmagado pela tristeza e dispôs o seu coração para buscar a Deus. Ele dispôs o seu coração. Você encontra isso ao longo de todo o Velho Testamento. A igreja e o meu querido pastor, aqui essa noite, foram chamados para levar esse fardo. E esse homem é um ungido. É um pastor. Clendonon. É um homem ungido. Vocês estão vendo e ouvindo a unção do Espírito Santo. E eu agradeço a Deus por isso. Mas vejam, agora eu estou com 75 anos de idade. E eu ainda tenho um coração para a igreja de Times Square. Mas eu acabei de vir da África, de Nairobi. E eu passei um tempo em uma das maiores favelas do mundo, na periferia de Nairobi. São 1 milhão e 200 mil pessoas na favela, sem água, sem eletricidade. Com esgotos a céu aberto por todo lugar. E eu estive nos barracos e nas choupanas, junto às mães, com cinco filhos sentados no chão, com a água brotando de ambos os lados. E ela estava catando pequenos cubos de açúcar que os restaurantes jogavam fora no lixo, no depósito de lixo ali perto. E ela estava quebrando eles na água suja e dando água com açúcar aos seus filhos. Cinco filhos parecendo cachorrinhos, magros e franzinos. E então eu saí e disse, Deus, mais uma vez, mais uma vez, eu preciso da unção. Eu não quero o que você me deu quando eu tinha entre os 20 e 30 anos. Eu não quero o que você me deu há 20 anos atrás. Obrigado por isso, mas eu estou avançando. Eu não posso fazer isso, a não ser que você me conceda uma compaixão especial. E a não ser que você venha e me toque novamente. E o Senhor falou novamente ao meu coração, David, você sabe qual é o preço? Você sabe. Porque, veja, você pode se convencer de que você vai se aposentar quando estiver com 50 ou 60 anos e você vai ficar tranquilo. Veja, Deus não pode permitir que ninguém mais se aposente do ministério se você já foi tocado e já foi ungido por Deus. Você não tem mais tempo. Você tem que dizer, Deus, usa-me. Eu não ligo. Eu não ligo para onde você me envie. Eu não ligo para onde você quer que eu vá. Mas eu não vou sair. E com o meu espírito ressecado, eu não vou me tornar um ramo seco. Eu quero a unção. Eu quero o toque de Deus. E eu estou falando para todos, mas especialmente para os pastores. Agora eu falo do meu coração. Digo a vocês se vocês acreditam que esses são os últimos dias. Colegas, vocês não têm visto as profecias se cumprindo nos últimos anos. Isso está acontecendo na velocidade da luz. Vocês ouvem o mundo secular gritando que o tempo está acabando. E nós pregamos isso. E eu profetizei as profecias. E estão em todo lugar. O Clube dos 700, nossos queridos irmãos, dizendo que no ano próximo, vocês têm pais xiita dizendo que dentro de dois anos, que o Mandi virá dentro de dois anos e que ele não pode vir até que tudo esteja no caos. E assim ele construiu em Teherã uma enorme pista de quatro pavimentos para que o Mandi possa passar de carro nela. E ele disse que Mardi vai passar dentro de dois anos. E ele está falando por toda a liderança dos aitolas muçulmanos. Ele está falando que eles disseram que acreditam que faltam apenas dois anos. E agora vocês têm a profecia vindo de toda parte da Terra. Jesus está dizendo que o nosso tempo acabou. Os secularistas estão dizendo a mesma coisa. Agora está dizendo. Dizendo agora que nós temos alguns anos. e se eu acredito nisso e eu estou sentado assistindo a filmes censurados, eu acredito nisso e eu ainda carrego rancores em um espírito vingativo? Não consigo me livrar da ferida? Deixa-me dizer o que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre hoje à noite. Eu estive orando e jejuando por dias para que eu tivesse algo para trazer a vocês. Eu disse, qual é a palavra que você quer que eu traga? Qual é o resumo da palavra que você quer dizer nessa noite através de mim? e ele me disse desencorajamento. Desencorajamento. Eu disse, Senhor, como eu explico isso? E eu entrego a vocês do mesmo modo que o Espírito Santo me deu. Desânimo sobre finanças. Existem alguns de vocês aqui que carregam esse fardo sobre as finanças e isso parece se aprofundar mais e mais e gera um espírito de desânimo sobre vocês. Alguns estão passando por problemas conjugais. Uma coisa é vir a uma reunião e ser capaz de levantar a sua mão e esconder o que você está passando. Mas Deus vê esse fardo. Ele vê esse terror, esse sentimento de que alguma coisa não está certa. Outros estão lutando contra um pecado persistente e você está desanimado porque você não vê como alcançar a vitória. Eu sequer vou entrar na questão da pornografia. Eu tinha muita coisa a dizer sobre isso, mas o Senhor me disse não entre nessa questão porque veja, o simples fato é que se você está envolvido nisso, Deus é muito paciente. Ele é amoroso, provavelmente. Ele já tem falado com você milhares de vezes. Mas vai chegar a hora em que Deus vai dizer certo, eu preciso de você, eu te amo, mas eu vou tirar a sua unção. Você não vai ter nada para dizer para ninguém. Você vai ficar seco. Você vai para o deserto. Eu te amo, eu te guardo, mas você não pode ir comigo e eu não irei com você. As coisas podem chegar a isso e é daí que vem o desânimo de lutar essa batalha. E Deus quer te dar vitória nessa noite porque Ele precisa de você. Deus não pode poupar ninguém nesse momento. Ele não pode poupar nenhum dos seus soldados. expectativas que não se cumpriram. Alguma coisa pela qual você orou ou algo que você pensou que Deus disse a você e ainda não aconteceu. Alguém por quem você orou. Talvez um filho ou outra pessoa. Mas por favor, não me diga que você quer o seu filho salvo e você não ora nem agoniza por isso. Eu tive uma mulher aqui que veio até o palco da igreja e disse você poderia orar por meu filho que é viciado em drogas e está na prisão. Eu disse, querida, quanto tempo você passou orando nas últimas duas semanas? Ela disse, eu trabalho, eu vivo muito ocupada e eu disse, eu sinto muito, eu não posso orar por você até que você também faça isso. Até que você... Eu não tenho nenhuma concordância com você. Nós não levamos isso a sério. Eu tenho ouvido sobre o avivamento durante anos. Eu, o irmão Reinvenil, trabalhou comigo durante cinco anos na equipe e ele morreu com o coração partido porque ele escreveu e ouviu sobre o avivamento por cinquenta anos e nas suas últimas horas ele estava bastante ferido com a frivolidade do púlpito. Tantos pregadores, ele o chamavam de homens frívolos. Não havia nenhum peso, só frivolidade, somente tolices. Bem, eu tenho esperado e ouvido sobre o avivamento durante anos, mas finalmente eu não quero mais ouvir sobre isso porque nós realmente não queremos pagar o preço. Nós realmente não queremos pagar o preço. Antes de eu terminar, eu vou usar Daniel capítulo 10, por favor. Eu não comecei com as escrituras, isso deve ter feito você imaginar o porquê, mas eu vou terminar com as escrituras. No capítulo 10 de Daniel, Vamos começar. Vá primeiro para o capítulo 9, versículo 3. Aqui está, mais uma vez. Eu voltei a minha face para o Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e fiz confissão e disse, ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Agora pule para o capítulo 10, começando pelo verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, lamentei por três semanas. Vejam, esse homem examinou a palavra. Tinha lido Jeremias. E ele sabia que uma redenção estava chegando e sabia que os poderes do mundo seriam abalados. E assim, ele dispôs a sua face. E é isso que eu estou falando sobre o Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, eu estou dizendo a vocês que chegará um tempo e eu oro para que seja nessa noite. Não se trata apenas de ser movido por algo que você ouve. É através de uma determinação, de uma disposição mental e dizer, Senhor, eu te ouço. E é isso que eu quero. E você dispõe a sua mente, dispõe o seu coração através de um ato de fé, pelo ouvir a palavra de Deus e tomar posse dela. Deus, eu te ouço. Eu sei que você tem agitado meu coração. Eu sei que eu tenho alguns problemas. Eu quero lidar com eles. Eu quero andar contigo. Mas eu quero uma unção. Eu quero que meu povo saiba que quando eu estiver no púlpito, algo tocou a minha vida. E que existe uma mudança em mim. E que igrejas mortas existem por causa de pastores mortos. Tudo se resume a isso. E se a sua igreja está morta e Deus vive em você, e se você tiver essa unção renovada do Senhor, Deus irá despertá-los ou irá colocar você no lugar que seja sincero. Ele irá abrir as portas para você. Mas Deus faz milagres quando você começa a buscar a face dEle e volta para a simplicidade disso. E você devora essa palavra de Deus e permanece nela. Você desliga tudo mais. Porque eu sei quando eu busquei a unção disposto a pagar o preço. Eu fiz mais de três horas de trabalho do que eu costumava fazer na metade de um dia. Deus vai cuidar disso. Isso não vai acontecer até que Deus veja algo em vocês e em mim de determinação diante de Deus. Eu quero isso. Eu não deixarei você ir até que você me unja novamente. Alguns de vocês têm conhecido a unção. Alguns de vocês estiveram em chamas para Deus. Alguns de vocês oraram, jejuaram e vocês estavam próximos do coração de Deus. E vocês falavam a palavra de Deus com fogo e uma unção. E todos sabiam disso. E você sabia disso. E alguma coisa aconteceu. Eu também estou falando para irmãs. Manjar desejável não comi nem carne nem vinho. Entraram na minha boca nem me ungi com óleo algum. Até que passaram três semanas inteiras. Verso 10 e verso 19. Verso 5 Eu levantei os olhos e olhei e eis um homem vestido de linho. Vejam, ele começou a buscar a Deus e os seus olhos se abriram. Ali começou a ver a Cristo e eu creio que ele viu o próprio Jesus. E seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. E seus braços e os pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz e as palavras eram como a voz de uma multidão. E agora prestem atenção nisso. Eu, somente eu, Daniel, vi a visão. E os homens que estavam comigo não viram. Mas caiu um grande temor sobre eles. E eles fugiram e se esconderam. Por que Deus move um homem? Ora, Daniel não andava com homens maus. Então esses homens que estavam com ele eram homens bons. Então por que é que apenas um homem ouve isso? Por que é que os outros saem correndo? A unção vai envergonhar e atemorizar aqueles que sabem que perderam o que eles precisavam ter. Os assustados. Eles se escondem. Colegas, Deus não quer passar por vocês nessa hora. Eu não vou deixar ele passar por mim. Ele disse que eu não vou passar por você. A não ser que você não busque a minha face. Fiquei eu só e contemplei essa visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e eu não retive força alguma. Vamos ir agora para o verso 10. E eis que certa mão me tocou. Eis aí o toque de Deus. Oh, Deus! E fez com que eu me colocasse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te falo e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Ouçam isso. E então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para entender e te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o dia em que aplicaste o teu coração. Eu penso no que está acontecendo no meu coração e eu termino. Será que essa é a única conferência em todos os Estados Unidos que Deus poderia visitar? Eu não creio que você viria às reuniões do pastor Clendon se você não tivesse um coração voltado para Deus, se você não tivesse um coração voltado para a santidade. Você não estaria aqui. Você estaria em uma conferência agradável. E nas reuniões em que Deus não falasse tão claramente com você. Mas vejam, para uns poucos, esse é o último chamado. Eu digo isso em espírito e com amor. Ele está dizendo, eu tenho solicitado a você tantas vezes. Dessa vez eu digo a você com um grande amor do Senhor e do coração dele. Se você pagar o preço, eu abrirei as portas para você. Eu falarei através de você. Eu usarei você novamente de um modo que você nunca imaginou. Isso não é somente para o ministério, mas para aqueles dentre vocês que estão na congregação. Você que não é um pastor, você que não está no ministério, mas Deus está falando com você. Irmã, você pode ser aquela que Deus está convocando para trazer o seu marido de volta. Você é esposa de pastor. Você conhece o seu marido. Você sabe o que está acontecendo. Eu recebo muitas cartas do país inteiro. Nós recebemos entre 25 a 30 mil cartas por mês. Centenas delas. Você poderia orar pelo meu marido? Ele é um pastor e alguma coisa está acontecendo? E eu estou assustada. Eu não quero isso. Se você... Deus também fala com você. Pastor Klandon, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Colegas, o tempo de ser bombeado acabou? Deus diz, eu estou cansado das vossas assembleias solenes. Eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Eles não são de coração. Não percam o que Deus está para fazer. Não percam. Deus, me ajude. Eu não vou perder isso. Eu vou sair me agarrando a Ele. Eu vou sair me agarrando a Ele. Se Deus me levar, eu quero que Ele me leve em Nairobi. Eu gostaria de estar no meio daquele lugar. Porque vejam, Deus colocou uma responsabilidade diante de você. Agora vocês ouvem o que Deus está fazendo através do irmão Klandon e do pastor Kater. Todas essas coisas grandiosas que Deus está fazendo, mas Deus quer você. Ele precisa de você. Pai, eu não sei mais o que dizer. Eu disse tudo o que eu sei que você colocou em meu coração. Senhor, eu ainda não cheguei. Eu ainda sou um dos teus vasos mais fracos. Mas, ó Deus, eu sei. Você me disse que essa unção está disponível para qualquer homem ou mulher que aplicar o seu coração. ela não é uma coisa emocional e sensível. O seu espírito está enchendo agora. Abra o seu coração e diga Deus, usa-me mais uma vez. Glória a Deus, Deus louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro. Clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo, você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube, não tem como compartilhar os devocionais. Apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!